Mas deixa eu só fazer uma pergunta, então. Só uma? Então quer dizer que eu te fascino? Não sei se tu, não sei se tu em particular, mas mulheres como tu... Tem tipo de mulher? Tem tipo de mulher, tipo de homem, tipo de tudo. O que é uma mulher assim, tipo eu? Música 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 Música